Uma pesquisa americana acaba de confirmar. Quem dorme mal envelhece mais rápido. O problema é que os idosos têm mais dificuldade com sono. É um círculo vicioso que agrava os riscos da saúde. Mas algumas medidas simples podem ajudar a diminuir a insônia e dar mais qualidade de vida aos idosos. O bom humor da dona Ângela hoje tem um motivo simples. Dormi bem, acordei disposta. Não foi sempre assim. Antes de começar o tratamento médico, as noites dela eram bem difíceis. Dez, quinze minutos acordava, ficava duas, três horas acordada, oschilava um pouquinho. A dona Irene também já rolou muito na cama. E isso se refletia durante o dia. Onde eu sentava, eu dormia. Teve dia que eu dormia sentada na mesa, almoçando. Ter menos horas de sono é comum na terceira idade. E isso tem explicação. Ela começa a ter uma dificuldade de saber se é dia ou de noite. E no cérebro, os centros que controlam o tempo de sono também começam a se degenerar. Poderia parecer uma vantagem. Com mais idade, necessidade de ficar menos na cama e tempo sobrando para fazer outras coisas. Mas o resultado disso é ruim. Pesquisadores americanos dizem que a falta de sono faz o idoso envelhecer mais rápido. É um ciclo vicioso que aumenta os riscos de problemas de saúde. Mais hipertensão arterial, mais risco de diabetes, mais risco de colesterol elevado. Isso, consequentemente, leva a maior risco de AVCs, derrames. Para facilitar o sono, os especialistas recomendam um ambiente adequado. Sem barulho, com pouca luz, arejado. A pessoa também deve fazer atividades físicas durante o dia, ter horários regulares. E evitar álcool e café duas horas antes de ir para a cama. Se esses cuidados não resolvem, está na hora de procurar o médico. Depois do tratamento, a dona Irene voltou a ter aquela vitalidade. A coisa melhor do mundo é comer e dormir.